E com a bunda novinha Você mexe Meninas que gostam de putaria Vai com a bunda Pra baixo e pra cima Pra baixo, pra baixo Pra baixo e pra cima Vai com a bunda Pra baixo e pra cima Pra baixo, pra baixo Pra baixo e pra cima Aquele pique brazado doidora Só não pode perder a linha Vai com a bunda Pra baixo e pra cima Pra baixo, pra baixo Pra baixo e pra cima Vai com a bunda Pra baixo e pra cima Pra baixo, pra baixo Pra baixo e pra cima De repente a gente fode com alguém que não merece Eu fico puto quando isso acontece Se tu merece Se tu merece a gente fode Se tu merece a gente fode e a gente mete E com a bunda novinha você mexe Meninas que gostam de putaria Meninas que gostam de putaria Pra baixo, pra baixo, pra baixo Pra baixo e pra cima Vai com a bunda Pra baixo e pra cima Pra baixo, pra baixo Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra baixo e pra baixo e pra cima Pra baixo e pra cima